E agora vamos falar de cultura. Na noite da última sexta-feira, o Colégio Meta realizou no auditório da Escola Armando Nogueira a apresentação de dois curta-metragens produzidos por alunos do terceiro ano da instituição. Uma iniciativa inédita no ensino acreano, a escola comemora seu trigésimo aniversário, levando ao concurso dois curta-metragens oriundos da oficina. A apresentação dos filmes contou com a participação dos alunos, pais, familiares e amigos que puderam se dedicar com a exibição de algumas produções feitas pelos alunos. Nós tivemos durante o ano em torno de 20 oficinas e hoje a oficina de curta-metragem é uma revelação também para nós ver a qualidade daquilo que foi produzido. E quem sabe, no meio desses atores e atrizes, possa despertar alguém para o cinema nacional. Enfim, é o sonho da gente. Os vencedores foram divididos em três categorias. Melhor filme, melhor ator e melhor atriz. Os jovens não conseguiram esconder a emoção de participar e dizem que não vão parar por aí. Valeu a pena, foi uma coisa que a gente fez com muito esforço e se identificou mesmo. Apesar de ser só uma matéria de artes no colégio, se transformou numa coisa que a gente quer levar para a vida. Quer transformar num trabalho, numa coisa boa mesmo da vida. É uma coisa que eu realmente não esperava. Eu acho que todo mundo merecia ganhar porque todo mundo foi muito bem. Mas eu estou me sentindo muito bem. Eu amo isso, sabe? É uma coisa que eu queria levar para a vida. Esporte? O Rio Branco mostrou sua força no Arena da Florianópolis.